A Delegacia de Homicídios de Goiânia concluiu a investigação sobre o caso da morte da senhora de 75 anos no dia 7 de abril no Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo. Duas pessoas foram indiciadas e vão responder pela morte dela. Uma é o Ronaldo, o morador de rua que estava dentro do quarto e o outro é o segurança do hospital que permitiu a entrada dele em área restrita. A polícia civil coube responsabilidade ao Ronaldo do Nascimento. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por ter agido através de meio que dificultou a defesa da ofendida. E também é um vigilante que trabalha em uma empresa de segurança que presta serviço terceirizado ao Hugo, que falhou ali no procedimento e permitiu a entrada do investigado. Por isso ele foi indiciado pelo crime de homicídio culposo. As câmeras de segurança são bastante nítidas nesse sentido. Ele viu o momento que o Ronaldo do Nascimento entra nessa área restrita, cabia a ele naquele momento barrar essa entrada. O que ele alegou para a gente? Que a própria direção do Hugo autorizava que pessoas não identificadas entrassem naquela primeira área restrita para usar o banheiro e bebedouro. A gente oficiou ao Hugo, o Hugo negou essa postura. Houve então aí uma divergência de versões entre essa versão apresentada pelo vigilante e pela direção do Hugo. Mas independente dessa divergência, o que a gente comprovou é que mesmo que houvesse essa autorização por parte do Hugo, para que populares entrassem ali para beber água e usar o banheiro, caberia ao mesmo vigilante verificar se após esse uso a pessoa deixou aquele local restrito. E no caso, o que aconteceu é que após permitida a entrada do Ronaldo do Nascimento, ele permaneceu por cerca de quatro horas dentro do hospital, comprovando se então terá havido uma falha aí por parte do vigilante. O Ronaldo do Nascimento não tinha nenhuma relação pretérita com essa vítima, não possuía animosidade com essa vítima. Então a gente concluiu por todas as oitivas que nós fizemos, corroboradas também pelas câmeras de segurança, que ele não tinha a intenção direta de matar a vítima, ele não agiu com dolo direto. Porém, ao manipular essa idosa lá no seu leito, por cerca de 20 minutos, inclusive suas vias aéreas, uma idosa que estava extremamente debilitada, sem autorização para tal e sem conhecimento técnico, a gente entendeu que ele assumiu o risco de produzir esse resultado, naquilo que o direito penal chama de dolo eventual, e por isso ele foi indiciado por um homicídio qualificado por ter dificultado a defesa da ofendida.